Música 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 Eu entro na tua presença Pra receber o seu poder E quanto mais o tempo passa Mais quero Deus O mundo cai e beija, canta O inimigo vai ao chão O que dói a nossa cabeça Vibra do chão Vibra do chão O som da festa vai subir Chão virá o novo som Aleluia Chão da festa vai subir Chão virá o novo som Aleluia Aleluia Tá lindo demais, hein? Pra ver com a regra do céu aí, meu Deus Dança um rindinho pra Jesus, João Na presença dos homens Na presença dos áudios Por sempre eu te louvarei Oh, 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 oh Mesmo em terra Você não deixa eu gritar Agora onde você tem Você vai perder Meu filho, eu não quero mandar Você vai perder Da água que eu faço chorar Você vai perder O supernato natural Vou fazer o santo Vou fazer o santo Vou fazer o santo Se eu não romper Então vem comigo Faça um pouquinho pra Jesus Eu vou chamar o fomega, sim! Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai vencer Não aprendeu Não ensinar Pra receber Você tem que adorar Tá preparado Meu Deus, hein? Isso aqui vai pegar a força É o som de Deus aqui nesse lugar Pra receber Você tem que adorar Então adore 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 Pra receber Adore Adore Levante Eu tô pra cima, sim! Pra receber Eu tô pra cima, sim! Pra receber Adore 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 Pra receber Eu tô pra cima, sim! Adore Aqui é o povo da Igreja Mundial Da cidade de Poenaremba É o povo mais feliz Nascido! Vaz Vamos lá, vamo Nascido! O barulho Dos teus passos Endireçar a porta É só bater É só bater Que eu Vou abrir pra você Amém, Jesus Entra É só bater Que eu Levanta as mãos para o céu Eu quero que você levanta a tua voz Eu quero que você Convire Jesus pra entrar na tua vida Na tua história, na tua casa Eu já coloquei As minhas Vestes Fantasia Estou só de Esperar Vamos Dançar Mara Nada Eu já coloquei Eu já coloquei As minhas Vestes Estou só de Estou só de Esperar No bem Vamos Estou só Maranata 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 Aleluia Alguém pode dizer aleluia Alguém pode dizer aleluia Alguém pode dizer aleluia Alguém pode dizer aleluia Deus O que eu estava Estava muito mais Jogado Eu dava Abatido Chegando com sede Com fome Com medo Ele Segurou Minha mão É que eu não desisto De você Eu entro Eu entro no meio da terra Eu sou pra te lembrar Que eu nunca desisto De você Meu filho É contigo E se for Preciso Eu entro no meio da terra Só pra te ajudar Se a põe Minhas ombras Não sobra Nós vamos Lutar Hoje meu Deus Ele está fortalecendo Vidas aqui Ele te carrega Eu não colo Ele diz Eu não te abandonei Não tem Mas eu sou Meu Deus Mas o meu Abatário Me apareceu E detorou Do meu lado Assegou O meu corpo Eu não vou Estava Muito machucado Eu dava Abatido Chegando Com sede Com fome Com medo Ele Segurou Minha mão Ficou Do meu lado O tempo O tempo O tempo O tempo E acaba Se espirou Quebrada E vi Eu falava Não é pra dormir Me deu um pouco De água Um pedaço De pão Pra poder Você Jora Me encontrar Não posso Comprar Nem Descer Mesmo assim Se entregou Oh Impressionante Infinito Infinito Ouçar Do amor De Deus Viver Seja 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 Agora Alcançado Por esse amor Alcançado Por essa presença Que toca Que toca A tua vida Que te cura Que te levanta Aleluia Inimigo Eu fui Mas teu amor Lutou Por mim Levanta Valor Mas tu Pagou Por mim Foi o dia Tu tem sido Tão Tão Bom Pra mim Oh Impressionante Infinito O Sato Amor De Deus O O Que Deixas No Verdade Amor Pra me Encontrar Não posso Comprar Nem Deixar Mesmo Assim Se Enquimou Oh Impressionante Infinito O Sato Amor De Deus Na sua glória Me atraiu Tua presença Me atraiu Ele Aça Pego Foi E não se Consumiu E a voz Que saiu Deu Um dia Me atraiu Meu coração Que mora Até Me Descobriu E um dia Com que a glória Vale mais Que mil É que a saça Pegou fogo E não se Consumiu E a voz Que saiu Dela Um dia Me atraiu E meu coração Queimou Por ti Queimou Pela tua presença Alguém Tá Queimando Pela presença Vem aí Levanta Com as mãos Aí O Espírito Santo Está aqui No nosso Meio Deus Vai A vida Pessoas Aqui Nesse Lugar Eu Poderia Estar Em qualquer Outro Lugar Mas Tua Glória Me atraiu Tua presença Me atraiu Tentei Me escondeu Um dia Com medo De não Viver Mas Tua glória Me atraiu Tua presença Me atraiu É que a saça Deu O fogo Que não Se consumiu E a voz Que saiu Dela Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que o dia Quanto a glória Vale mais Que a saça Pelo Que não Se consumiu E a voz Saiu Deu Um dia Me atraiu E o meu coração Queimou Até que descobriu Que um dia Quanto a glória Um dia Quanto a glória Vale mais Que mil Amém Aleluia Um dia Entra Um Dois Três Se o Espírito Se o Espírito Deu Se o Espírito Se movem Eu canso Como o rei da vida Vamos lá Se o Espírito Deu Se movem Eu canso Como o rei da vida Eu canso Se o Espírito Se o Espírito Deu Se movem Eu canso Como o rei da vida Se o Espírito Deu Se movem Eu canso Como o rei Eu canso Eu canso Eu canso Eu canso Eu canso Como o rei A gente não sai do lugar Meu Deus Eu canso Eu canso Eu canso Como o rei da vida Eu canso Eu canso Olha, baby Aqui nesse lugar Oh Oh Ele morreu na cruz No cavalo Mas ele ressuscitou Ele vive Ele está no meio de nós Oh Aleluia Agora ele Aleluia O universo Chora O sol se apagou Ali estava Amor Do Salvador Seu corpo Lava a luz Seu sangue Derramou O peso Do pecado Ele Levou 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 Aleluia 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 Glória ao Senhor Levou Deus Deus Pai O abandonou Fez o seu respirar Em trevas Em trevas Em trevas se encontrou Os filhos A guerra começou A morte se enfrentou A morte se enfrentou A morte se enfrentou Ele venceu Ele venceu Ele venceu Pra sempre Exaltado é dia Pra sempre Ele vive em mim Ressuscitou Ressuscitou Alguém acredita que ele ressuscitou Tira a glória a Deus ali Ele morreu como cordeiro Mas ele ressuscitou como leão Jesus é vivo, ele está no nosso meio Alguém acredita nisso? Diga aleluia Diga aleluia, pega comigo Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro vem ser Diga Cantamos aleluia Levante as mãos Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos aleluia Levante as mãos Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu E exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele vive em mim Ressuscitou, ressuscitou Jesus ressuscitou In crítica, aleluia